Bem, este vídeo é muito comum e eu já tive algumas discussões com algumas pessoas devido a uma notícia que andou a circular sobre o Nissan Leaf que substituir as baterias custava 30 mil dólares a cerca de 26 mil euros. Mais tarde a Nissan enviou um comunicado a dizer que lamenta e assim que não é conveniente, já vi isso acontecer a pessoas que foram a stands da própria marca, BMW, Audi ou seja que for, na realidade foi muito mais barata a substituição da bateria e eu mostro porque é que neste tópico é como vocês estivessem a sofrer por antecipação. Ou seja, quase todas as marcas têm uma garantia de 8 anos ou mais de 160 mil quilómetros, alguns modelos agora da Tesla é mais de 240, depende da versão que vocês escolherem, a Hyundai, a Nissan, a Renault, é tudo à volta de 8 anos ou então 160 mil quilómetros. E mesmo se as baterias, neste caso o exemplo aqui da Tesla, se tiverem que ser substituídas é à volta de 6 a 12 mil euros. Foi o valor que estipularam e porquê que estipularam? Porque já andam milhares e milhares de carros e milhares e milhares de dados relativamente à degradação das baterias, principalmente aqui da Tesla e a média da degradação dos paques de baterias da Tesla é à volta de 1% ao ano. A média, ou seja, pode ser mais como pode ser menos. O que é que isso significa? É que passado 8 anos este carro ainda retém cerca de 92% da energia que inicialmente tinha. Ou então se exagerar, daqui a 20 anos ainda tem 80%, bem mais do que 300 ou 350 quilómetros de autonomia num carro com 20 anos. Por isso, não só este mito, eu não tenho preocupação nenhuma com a parte de baterias que eu estou a andar aqui no Tesla, como não vale a pena vocês se referirem por antecipação e como daqui a 2 ou 5 anos com o desenvolvimento das baterias do estado sólido podem vir a reter, tipo, muito mais energia, com menos peso e fazer ciclos de carga e descarga. E em vez de 600 ciclos, atenção que isso é de 100% a 0% e como eu gosto de manter e não tenho necessidade de estar a utilizar sempre 100% da bateria do carro, eu mantenho sempre abaixo dos 80% e acima dos 30%. É o estado ideal. Eu quase que nunca tenho, tipo, um ciclo completo e a bateria vai-me durar bastante tempo. Mas com o estado sólido podem aguentar, tipo, 5 mil, não sei, não sei, mas podem aguentar muito mais estes ciclos. Não se preocupem com esse mito. Hidrogênio é o futuro. Ou seja, precisamos de energia para fazer hidrólice. Hidrólice. Atenção que a hidrólice não é com a água comum, não se pode ir buscar água, assim, tipo, do oceano, tem que ser água tratada. Depois tem que-se comprimir essa hidrólice, esse hidrogênio, separado do oxigênio, a níveis super comprimidos. Transportar, guardar depois em estações de abastecimento, e tem que ser estações de abastecimento completamente novas, ou então hidrodutos completamente novos e provavelmente mais dispendiosos do que oleodutos. Abastecer um carro a hidrogênio demora mais ou menos o mesmo tempo que um carro a combustão. Bom, nesse aspecto. Pagar o mesmo que abastecer um carro a combustão quando essa linha de produção estiver toda afinada, que agora é muito mais caro. O carro a hidrogênio fazer o processo reverso de hidrólice, ou seja, acrescentar depois oxigênio para depois produzir a eletricidade e depois vapor d'água, excelente. Tem à volta de 400 e tal de autonomia os carros que andam aí a circular da Honda, que custam mais do que esta versão performance. E os carros com bateria? Aquela energia que serviu para a hidrólice vai diretamente para as baterias e depois diretamente para os motores. Ou seja, é um processo que aproveita 90% dessa energia logo diretamente para as baterias e o carro a hidrogênio só aproveita cerca de 20% a 25% dessa energia para depois pôr a roda a funcionar. Não! Hidrogênio não é o futuro. Por muito que se desenvolva e que faça essas infraestruturas, custa imenso. As empresas petrolíferas gostavam que isso fosse verdade, porque assim passava do monopólio das petrolíferas para depois hidrogênio. Ao contrário do que painéis solares vocês podem ter por 2 mil euros e abastecer os vossos carros em casa. E depois temos o facto do desenvolvimento da tecnologia das baterias, que vai sempre estar um passo à frente, mesmo que haja desenvolvimento da tecnologia do de hidrogênio. Não é viável. Mais! Os carros elétricos poluem mais que os dízeis com carros a combustão. Este mito é mais tenso, mas eu deixei uma quantidade de links que vocês podem ver. Epá, pesquisem por vocês mesmo. Atenção, se não acreditam nada que eu estou a dizer, tudo bem, não acreditem, mas vejam factos. E vou começar com as notícias que muitas pessoas gostam de utilizar, com um exemplo que a Estudo Alemão provou que carros elétricos poluíam mais que os carros a dízeis. Que por coincidência a Alemanha é dos melhores produtores de carros e exportadores de carros e lucram muitíssimo por esta notícia ser verdade. Não é. Porque não só nesses estudos, normalmente, omitiam vários processos, desde a refinaria, desde a extração do crudo, perfurações, desastres naturais que estão constantemente, não é tipo de uma vez por ano. Todos os meses estão a haver desastres naturais relacionados com a extração de crudo e essa coisada toda. Depois o transporte, a refinaria, depois mais o transporte para as bombas de abastecimento. Todo esse processo, normalmente, é omitido. Enquanto que tomam todo o processo da produção de lítio, da extração do lítio, de cobalto. Então, atenção, não estou a dizer que os elétricos é cura para todos os maus. Os elétricos poluem e a produção de baterias ainda polui, mas os elementos que andavam a circular que diziam que o carro elétrico precisava mais de 10 anos, mais de 300 mil quilómetros, para depois compensar o facto de poluição da produção dessas tais baterias com extração de lítio, cobalto. Atenção que a extração do cobalto também anda vídeos aí a circular maus de extração no Congo com exploração infantil. Vídeo que já tem muitos anos, mas mesmo assim não deixa de ser mau. E depois essas análises e essas conclusões deturparam completamente os factos. Ou seja, utilizaram como comparação um Model X com 2400 toneladas, contra modelos de carros bem mais levos, um Caterham de 160 com um motor 660 de mota, e a energia que servia para carregar esse Model X de fontes completamente poluentes. Ou seja, cá em Portugal já estamos à volta de 59% de fontes renováveis. As estatísticas de 2019. E se tivermos em consideração esses elementos como comparação de dois modelos parecidos, por exemplo, este Model 3 contra um A4 ou um Série 3 da BMW, no nosso país demorava cerca de um ano a compensar o facto de ser um carro elétrico. O que não é ainda completamente o salvador do nosso planeta, mas eu estou quase a chegar, faltam poucos meses. E depois, há também outros dados completamente cruciais que não têm em conta e eu não encontro dados relativamente a isso. Tem a ver com os diesel gates, com as manipulações dos CO2 que as marcas dizem que faz aquilo, tipo 130 gramas, mas na realidade é bem maior, que foram descobertos, da Volkswagen, BMW, todos eles fazem isso. Substituição, manutenção de todos os óleos e líquidos que um carro elétrico não tem e que carros, como estão, precisam disso ao longo do tempo da vida deles, úteis. Quando é preciso retirar o catalisador, muitas pessoas retiram o catalisador, perfuram e deixam o carro completamente sem catalisador e depois nas inspeções não conseguem detectar isso. Se tivéssemos isso em consideração, acho que compensava logo a partir do momento que vocês compram um carro elétrico de uma loja. Mais! Este mix também é muito bom. Já não funciona, vai para o lixo e fica depois no enterro a poluir os solos. Completamente falso. A Nissan, que tem um dos modelos de carro elétrico com maior sucesso em vendas, entretanto já está a ser passado aqui pelo Model 3, tem programas de reabilitação a 100% das baterias, do impacto das baterias que estão a ser substituídos para powerbanks de fontes de energia eólica, de fotovoltaica, ou seja, quando a energia solar está a bater nos manéis solares, está a produzir energia e alguma dessa energia não está a ser utilizada. Eles estão a utilizar as baterias dos carros elétricos para armazenar depois essa bateria e depois a utilizar, por exemplo, à noite. Carros salvados de algum acidente, desde Tesla, Renault, Hyundai, os packs de bateria têm uma procura gigante. Existem já empresas dedicadas somente a esse comércio, ou seja, pegam nesses packs, retiram depois as baterias e depois vendem, tipo, ao consumidor. Eu ando constantemente à procura desses tipos de packs para depois utilizar aqui em casa para estar ligado aos meus painéis solares e conseguir utilizar depois essa energia à noite. E todas essas baterias que estejam a funcionar são requalificadas. E aquelas que não estão a funcionar são completamente 100% recicladas porque dentro destes meninos estão aqui metais raros, difíceis de extrair, difíceis depois de transformar para fazer esse produto para simplesmente serem deitadas no lixo. São completamente 100% recicladas. Deixem aí links aí embaixo. Este mito é completamente falso. Depois, quando os carros todos tiverem que irem para a sucateira e as baterias depois vão tudo põe enterros... Não. 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 O carro elétrico é lento a carregar. Sim e não. Fiz um vídeo dedicado a este tópico que deixo aqui depois assim um link. Se carregar aqui com uma tomada normal, sim é lento, ele está a meio e para carregar agora a 100% demora mais do que 13 horas. Pronto. Super lento. Se eu tiver este volcanneter instalado, já consigo reduzir para 6 horas, se calhar 5 horas, depende depois da ligação que eu tiver. Mas já existe superchargers que conseguem carregar este carro a 250 kWh. isso significa que eu consigo pôr 80% de energia nesta bateria cerca de meia hora. É... É uma pequena pausa para lancha, é uma pausa para o almoço, para o jantar... Pronto. Se for uma viagem mais longa, aí se calhar há mais compromissos. Mas daí a dizer que é super lento e que façam a vida à espera que o carro carregue... Completamente falso. E no futuro, provavelmente, vamos ter o carregamento em segundos. Está bem. Falso. Ou seja, conclusão. Existe mais uma quantidade de mitos que eu podia estar aqui. Este vídeo teria, pá, aí 30 minutos. Desde os fogos, que houve registro da Tesla e cada vez que há um é notícia mundial. Só nos Estados Unidos por dia cerca de 150 carros, 140 carros, ardem diariamente. Aqui em Portugal não sei qual é a estatística, mas deve-se calhar estar a olhar. Eu conheço dois amigos meus que o carro ardeu sem motivo absolutamente nenhum. Estavam a andar, pegou fogo. São lentos, rede de abastecimento não está preparada para quando todas as pessoas terem carros elétricos para carregá-los todos ao mesmo tempo. É tudo mitos de mesas de café e eu acredito que vocês, com poucas palavras, vocês conseguem ver e pesquisa no local. Eu fiz este vídeo porque eu vou continuar a promover a mobilidade elétrica de forma a ajudar um pouco o ambiente. Atenção, isto não é salvar, mas ajuda, um bocadinho, a vossa pegada de CO2. O método mais verde não é este, mas sim este. Toda a gente andasse de bicicleta, aí pronto. Acho que estava mexal. Então passar a ponto para Lisboa é completamente inviável para mim ir de bicicleta. Ainda não estamos nesse ponto. Mas gosto sempre de uma boa discussão, principalmente aí nos comentários. E este vídeo vai ter tantos comentários negativos, eu já sei. Pronto, mas não só quero que vocês vejam esses links todos que eu vou vos colocar na parte da descrição aqui deste vídeo, como quero que vocês pensem por vocês mesmo. Vejam as fontes por onde vocês seguem essas notícias de que os carros elétricos colhem mais. Normalmente é clickbait, é fontes de notícias que só querem depois ganhar publicidade com isso, com os vossos cliques lá. São pagos para ter essa publicidade no Facebook ou no Instagram, seja lá onde for. Porque sabem, de acordo com o vosso perfil, que vocês ficam agarrados a essas notícias e gostam depois de discutir. Facebook adora criar polémica para comentários e discutir essas coisadas todas. E quanto mais estúpido e mais incoerente com a verdade ou com os factos for, melhor. Para mim, a página do Facebook sugere muitas coisas científicas, telemóveis, como é óbvio, e de tecnologia. Mas cada vez que eu abro uma notícia, não vejo só a Kelly, pois propago essa para todas as pessoas que me seguem. Gosto de ver outras fontes, gosto de ver vídeos de opiniões de outras pessoas e hoje em dia tem que funcionar cada vez mais assim por causa dos fake news. Por isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Tinha mesmo a necessidade de fazer este vídeo já há algum tempo. Entretanto, estava a reunir todas essas links e várias fontes. Vemos noutros vídeos de carros, bicicletas, skates, trotinetes, seja lá o que for. Tchau, espero que tenham gostado.